O dia se foi Os carros na avenida, pra algum lugar eles vão Um lugar qualquer, sob o sol Ou sob a chuva, o anel ou a luva Surdas de sonhos Eu reconheço essa estrada Os carros na avenida, pra algum lugar eles vêm Casa aberta, minha morada Mas vou caindo no azul É deixar-se estar nesse azul E veja a minha namorada Mas vou caindo no azul É deixar-se estar nesse azul